Nesta quarta-feira, quem veio falar aqui na Câmara, aqui no Congresso Nacional, é o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, o procurador Delphi Dallagnol. Ele revelou um número aqui assustador. Diz que 97% dos casos de corrupção no Brasil continuam impunes. A questão, então, não é que tem muita gente criticando a Lava Jato, quando é que ela termina, que está se combatendo demais a corrupção, prejudicando a economia. O que acontece é o seguinte, é o contrário. O que tem que ser combatido é a impunidade. E a impunidade se combate a Lava Jato, se expandindo com outros juízes, outros procuradores, para todo o país inteiro. Porque o que está se pegando agora é a corrupção com as estatais, empresas públicas do Estado e federal. Mas a gente sabe que nos Estados também a corrupção, inclusive com empreiteiros, corre solta e nos municípios. Então, o que tem que ser feito no Brasil é acabar com a impunidade. Ponto.